Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista do Rio Grande do Sul, especialista nas doenças do intestino, do reto e do ânus. Estou aqui no bloco cirúrgico da minha cidade onde eu opero. Nós estamos aqui numa tarde de cirurgias, já estamos na quarta cirurgia. E uma das cirurgias refere-se ao assunto que vai ser falado hoje. Esse assunto que vai ser falado hoje foram muitas solicitações através do messenger ou através do e-mail pedindo, doutor Fernando, fale para nós em relação a patologias, as doenças que prolabam quando nós defecamos. Ou patologias que fazem com que fique sempre algo para fora do ânus. Deixa eu explicar agora em linguagem mais no português, porque o objetivo do nosso planeta intestino é falar linguagem popular para você entender. O objetivo principal é trazer a coloproctologia para um conhecimento público. O que é isso? Muitas pessoas referem, doutor eu estou defecando e quando eu faço força, eu defeco, outras pessoas quando tossem um pouco mais forte, quando espirro, acontece um prolapso. Algo vem para fora, em alguns casos retorna espontaneamente, outros casos a pessoa defeca ou faz uma força, vem para fora e tem que ajudar a empurrar com a mão para dentro. Isso é hemorróide? É a pergunta que eu escuto, acho que todos os dias. E outras pessoas também querem o esclarecimento daquelas pessoas que têm algo inchado no lado de fora do ânus, sempre para fora. Isso é hemorróide, doutor Fernando? O que é isso? Muito bem, vamos lá. Existem patologias que vêm do reto e prolabam para a região do ânus. E existem patologias que são anais, permanentemente externas. E isso que nós temos que fazer uma diferenciação aqui neste vídeo. Primeira coisa, o que pode ser algo que quando você defeca, ou tosse, ou espirra, ou levanta peso, prolaba, desce? O que pode ser? Vamos lá. Tem algumas coisas que podem ser. Muito comum, hemorróidas de terceiro para quarto grau. Há hemorróidas do terceiro para quarto grau internas, internas. Você vai defecar, ela vai descer, inicialmente ela vai voltar sozinha. Quando chegar num grau um pouco mais avançado, próximo do quarto grau, ela vai descer e você terá que empurrar com a mão para ir, porque ela não retorna mais. E o quarto grau, ela fica permanentemente prolabada para a parte de fora. Eu estou referindo, sim, à hemorróida interna. O que é outra coisa que pode descer quando você tossir ou espirrar? A mucosa do reto. Em resumo, reto caído. Tem muitas mulheres que tiveram filhos por pato normal, mulheres múltiplas que tiveram vários filhos, ou mulheres muito constipadas, trancadas, que por causa do excesso de esforço defecatório ao longo da vida, faz uma força e acontece de descer a mucosa do reto. Chama-se prolapso mucoso do reto. E muitas vezes ele desce e retorna, ou outras vezes, como a doença hemorróidária interna, tem que ser, ajudar para retornar. Chama-se prolapso mucoso do reto. Outra coisa que acontece, que é um caso que tem que ficar bem atento, chama-se pólipo gigante do reto do canal anal. É uma verruga, um pólipo, que quando acontece da pessoa fazer uma força para tossir ou espirrar ou defecar, esse pólipo pode sair para fora, ou retorna sozinho, ou tem que ir embora. Existe uma patologia chamada procedência de reto, que é um caso que é bem comum em mulheres idosas, mulheres que tiveram vários filhos, que tem uma flacidez da musculatura do esfínter, que acontece do reto, e fica sempre caído para fora. Só que todas as paredes do reto que ficam para fora, pode descer 5, 8, 10 centímetros para fora e fica sempre para fora. Então já deu para vocês observarem nesse vídeo, que não é só a hemorróida interna que pode vir para fora na hora que você defecar, não. Pode ser um pólipo gigante, pode ser um pedacinho do reto, pode ser todas as paredes do reto, e também pode ser uma coisa que é muito comum chamada papiloma de reto. Todas as pessoas nascem com umas glândulas internas chamadas papilas de reto. Quando elas crescem, nós chamamos de papilas hipertróficas. Em outros casos acontece que essas papilas prolabam além do ânus, e descem e não retornam. Ou às vezes descem e ela retorna sozinha. Viste a importância de você procurar um coloproctologista, porque dentro dessas patologias que eu citei, o tratamento de cada uma delas é distinto. Se é uma hemorróida interna, o tratamento é um. Se é um papiloma, o tratamento é outro. Se é um prolapso no mucoso do reto, você vai ter que fixar esse reto. Se for uma procedência de reto, você às vezes tem que fazer uma cirurgia abdominal para fixar, ou dá para fixar por via perineal, pelo reto mesmo. Se for um pólipo gigante, você tem que investigar bem, porque isso é uma lesão pré-maligna, que pode evoluir para um tumor de reto. Só que eu também quero citar nesse vídeo, pessoal, algumas coisas que ficam prolabadas sempre no lado de fora. E o pessoal confunde muito isso e muito. Dizem, doutor, eu estou empurrando uma coisa que eu tenho do lado de fora para dentro. Só que não volta, doutor. Eu sempre digo, na dúvida não empurre. Até eu chegar no coloproctologista. Porque às vezes a patologia é externa. E você está querendo colocar para dentro do reto alguma coisa que é externa. Por exemplo, um vídeo que nós temos aqui, quem não viu, plicoma anal. Homem tem plicoma anal, mas é muito mais comum em mulher. É alguma pelezinha. É tipo uma tetinha que fica do lado de fora do ânus. É muito comum. Tem que ser retirado em apenas alguns casos. Quem não assistiu o vídeo, assista o vídeo sobre plicoma anal. E às vezes a pessoa quer empurrar para dentro. Não empurra, porque plicoma anal é uma patologia externa. Como você vai querer empurrar para dentro algo que é externa? Ou às vezes a pessoa tem doença hemorroidária externa. Como é que você vai querer empurrar as hemorroidas lá para dentro se ela é externa? E esse também é um caso que vai ficar sempre algum volume, alguma dobra ou algum inchaço permanentemente do lado de fora. Vocês entenderam que eu citei casos que a pessoa faz uma força e sai de dentro do reto para fora. Esses casos que estou citando agora, um plicoma anal, uma hemorroide externa, por exemplo, são casos que ficam, que são externos. Por exemplo, um hematoma anal, uma tomombose hemorroidária, que também tem um vídeo sobre isso aí, ele fica externo, aquele inchaço, aquele edema, aquela inflamação, e você se quer empurrar para dentro, você machucar, vai inflamar mais. Você não pode fazer isso. Então, essas patologias que prolabam ou que estão sempre para o lado de fora, você tem que dar uma chegadinha no colo ou proctologista para examinar em relação a isso. O pedido especial é, na dúvida, não empurre para dentro. E cuidado, muito cuidado, quando você já tiver isso aí por muito tempo e já tiver se acostumado a empurrar para dentro. Você pode dizer, mas doutor, isso é quase impossível. Não, vocês acreditam que eu tenho muitos pacientes que não contam nem para o seu cônjuge, nem para a mulher, nem para o homem, que tem isso? Ah, eu tenho vergonha, doutor Fernando, é uma vergonha dizer que eu tenho que empurrar algo para dentro. Isso é extremamente comum. Eu até digo para os meus pacientes, tem essa certeza que vocês têm amigos, têm parentes íntimos, que prolaba algo quando defeca. Mas ele nunca vai lhe dizer, porque isso é algo extremamente íntimo. Às vezes até para o cônjuge não é falado. Infelizmente é assim, porque quanto mais nós falamos, mais isso aí vem à luz de outras pessoas procurarem, mais nós vamos procurar o nosso especialista. E eu quero dizer para vocês, tem cura, tem tratamento para todas estas patologias. Eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês. Nós vamos lá que nós temos mais uma cirurgia a fazer. E quem não se inscreveu no nosso canal aqui no Planeta do Intestino, se inscreva, clica no se inscrever aí. Se puder, curte esse vídeo aqui para nós. E se quiser também, aciona o sininho aí, que aí os vídeos novos você vai receber em primeira mão que nós estamos fazendo um vídeo novo. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.